A partir de hoje o Jornal Regional vai exibir uma série de reportagens sobre um dos principais personagens da safra da cana, o migrante. Vamos mostrar a origem e o que leva essa gente a deixar a terra natal e vir para São Paulo, um caminho conhecido como Nossa Estrada. O dia ainda não amanheceu no alojamento de trabalhadores rurais. Os homens se apressam na direção dos ônibus que já estão com os motores ligados. Quando só nascem mais de 200 cortadores de cana, já estão espalhados nas frentes de trabalho. Facão em punho, começa o dia no canavial cinzento. Nos próximos seis meses, mais de 170 milhões de toneladas de cana vão tombar diante da lâmina afiada dos facões. É o que o estado de São Paulo produz, numa área de dois milhões e quinhentos mil hectares. Sessenta por cento da safra brasileira, quatro vezes mais que a produção cubana. A cana que sai do campo movimenta 133 usinas e destilarias. É uma das atividades econômicas mais importantes do estado de São Paulo. A safra garante seiscentos mil empregos todos os anos. Pelo menos cento e vinte mil trabalhadores são migrantes. A mão de obra dessa gente tem uma importância muito grande e não é por acaso. Cada um desses homens corta em média quatorze toneladas de cana por dia. O trabalho de uma semana inteira equivale a um comboio carregado como este aí. Mais de oitenta toneladas. Já chega com vontade, com esforço, que vai ter aquele dinheiro pra conseguir aquilo. Tem aquela fé, certo? De pegar, cortar um, dois, três, eito. Para, eles pegam firme mesmo no serviço. Eles vêm, não tem, vamos falar, não dá gasto, trabalha mesmo. Eles saem cedo, seis horas já estão no serviço, já estão trabalhando. Não para? Não para. Vem pra ganhar dinheiro. Vem pra ganhar dinheiro. Vem pra ganhar dinheiro. Mineiros, baianos, ceareses, pernambucanos, há mais de trinta anos fazem a rota da migração. O caminho que traz esses homens à região canavieira no estado de São Paulo é chamado pelo migrante de nossa estrada. De sol a sol é assim que eles ganham a vida. Por tonelada de cana cortada, o trabalhador recebe um real e vinte e cinco centavos. A jornada só termina no finzinho da tarde. O trabalho é pesado, mas é o que esses homens sabem fazer. Não é um serviço muito bom, mas o que a gente sabe fazer é o que Deus permite. Então, nós levamos a vida como dá pra levar, né? Mas nós esperamos que melhore, né? Pra este mineiro, o serviço não é novidade. Mas a empreitada dessa vez é um pouco mais difícil. Ensinar ao irmão mais novo o que ele aprendeu há quatro anos. Baia mais forte, renda o metragem, bater mais forte o facão. Com força e coragem, o cara... Fatura um pouco mais. Fatura um pouco mais. O cara ficar aí parado ainda pro tempo, não rende não. O que você achou da conversa do irmão? Acho que é isso mesmo? É isso aí? É. Você acha que você tem jeito pro negócio? Tenho. Aprenda rápido. Não tem muito segredo, não? Pelo que você ouviu aí, ou tem segredo? Não tem não. Não? Dá pra aguentar o serviço aí? Dá pra aprender. A boca não é muito pesada, não? Não. Você é acostumado, mano? Não é costume no tremo. Dá pra pegar o jeito, né? Tá. Tá joinha. Boa sorte pros dois, então. Boa sorte pros dois, então. Iniciantes e veteranos da safra. Enquanto lutam pra derrubar o gigantesco canavial, eles sonham. São sonhos de gente simples. De gente que só espera uma vida melhor. O principal sonho meu é ter uma casa e um carro pra mim. Isso. Viver independente, né? Precisa menos dos outros. Então é isso. Quem são os trabalhadores que migram pra safra da cana? De onde vem o maior número de imigrantes? É o que nós vamos mostrar a partir de amanhã. O que nós vamos mostrar?